Perto aqui do Cavalete, a gente tem sons mais metálicos. Quando eu quero, por exemplo, fazer alguma coisa mais lembrando a sonoridade de música flamenca, aí eu posso explorar, interessante. Deixa eu colocar a câmera aqui. Isso, dessa forma. Perto aqui do Cavalete também a gente consegue, com o peteleco na percussão, tirar um som grave interessante também. A mesma maneira de tocar percussivamente a melodia e a harmonia no urcolele. Mas nesse aspecto metálico, se você é a sua intenção explorar esses sons, é interessante. Quando a gente varia a mão também pelo urcolele, a gente pode, dentro de uma mesma musa, variar o timbre dá uma emoção interessante. A maior parte do tempo eu uso mais aqui, eu exploro mais essa parte, não perto do Cavalete, porque aqui os sons graves vibram com mais qualidade. E aqui, mas quando você quer uma coisa mais metalizada ou anasalada, por exemplo, às vezes para tocar um baião fica interessante esse tipo de estética, não só para a música flamenca. Lembra a Rabeca? Então, por exemplo, tem situações que a gente pode utilizar assim, não é o que eu faço uma parte do tempo, porque não a gente perde muitos sons graves, mas quando você quer metálico ou lembrando som anasalado da voz humana, pode ser uma coisa interessante. E até a próxima.